fixado, ó, convocação last dance, um projeto para marcar história, competir pesado, eu não vi esse vídeo, eu não vi esse vídeo, por mais que vocês não acreditem, eu não vi esse vídeo, competir pesado e fazer muito mais do que só jogar, apaixonar o país, juntar lendas, novo treinador e sangue novo de outra escola de CS, eu, Bolts e Fúria Vini, Vini, né, F Fúria, estamos sob contratos, obrigado às orgs pela colaboração, então, ó, eu, Bolts e Vini estamos sob contratos, lembra que a gente tinha falado que não sabia ou não sabia, mas então eles conseguiram aí montar o projeto deles sob contrato das organizações ainda, né, então vamos ver, peraí, que susto, que susto, eu sou um cara movido a desafios e acho que chegou o maior desafio da minha carreira, tentar achar as pessoas certas para refazer aqueles anos passados, e pode ter certeza que a gente vai aproveitar cada segundo essa trajetória, curtir cada momento, porque é isso que faz a diferença, vai ser do caralho, opa, pera, essa falha não é minha, essa falha é da minha dupla, o Last Dance eu chamo o Fair God, não tem Last Dance sem o Fair. Esse projeto vai ser um dos mais gostosos de poder reviver na minha carreira, na minha vida, vai ser uma honra poder jogar com o Fallen de novo, eu comecei minha carreira junto com ele e poder terminar minha carreira possivelmente com ele vai ser muito legal, a nossa história é muito incrível, mas acho que ainda falta um pouco e eu acho que essa oportunidade é o que faltava pra gente, e quando a gente pensa, né, em tudo que a gente fez, na história que a gente já criou, eu também penso em campeonatos que a gente ganhou, todas as vitórias que a gente teve junto, todas as conquistas, dificuldades, pensando nisso também penso em Major, e é aquilo, pra chamar um outro jogador pro nosso time, acredito eu que todo mundo pensa igual, né, sem Fênix, sem Major, chama padrinho. Não escolhi meu nick à toa que é Fênix, que é ressurgir das cinzas, vou mostrar pra muita gente ainda que dá tempo de voltar, tô aqui no foco, treinando muito, recebi mais uma oportunidade agora, pra quem não me conhece eu tive que fazer isso várias vezes, antes de ganhar os dois Major, todo mundo desacreditou em mim, eu fui lá e fiz, e agora eu tô de volta pra mostrar pra vocês de novo o que eu sou capaz, então você, não desacredita não, tô de volta. Eu? E esse time tem que ter gente que sabe ser campeão, e eu chamo o Boltão. Nicolau, isso aí não é um convite, é uma convocação, participar do último projeto aí de grandes amigos que eu fiz e inspirações na minha carreira, tô quieto. E pra mim, voltar a jogar com lendas aí, e grandes torneios, é o que eu venho procurando há uns dois, três anos da minha carreira, motivação pra mim não vai faltar, eu vou pra cima aí, eu acho que a gente ainda consegue ganhar muita coisa, gente. Mas pensando bem, tá faltando uma milhão de jovens de projetos comigo, só tem inveia aí, então, bora vir não, vem fazer história com a gente. Salve, guys. Ouvi dizer que você tava precisando de um segundo pressupido, viu? Mas eu vou dizer já, vai precisar, tem um Bolt muito bom pra controlar essa parada. Além de qualquer coisa, presente, professor. Opa, se for pra trabalhar com essas lendas, eu tô dentro, e digo mais, todos nós tínhamos opções de continuar nossas carreiras em outros lugares, a vontade de estar junto, falou mais forte. O Last Dance é realidade, e é um projeto que foi feito por nós, mas que é por vocês. Então a gente, a torcida de todos aí, e é isso. Valeu, galera. Ah, cortou assim o final? Será que deu limite do Twitter? Presente, né? Atores pagos. Mas, cara, pô, uma apresentação, né, velho? Pô, um vídeo, cara, um vídeo honesto, mais de 1 milhão e 400 mil visualizações em menos de 24 horas, né, cara? É aquilo que a gente tava esperando, né? Foi aquilo que eu, indiscutivelmente, eu falava pra vocês que era uma realidade, né? Ó. Ó. Ó.